A casa é sua, ter saúde, o futuro em TVC. Pois é, a busca por uma autoimagem satisfatória é fundamental e não apenas para preencher aí as necessidades pessoais que nós temos, mas também para que a gente tenha a autoconfiança necessária para ter sucesso em praticamente todos os campos da vida, né Tati? Exatamente, por isso conhecer os principais tratamentos estéticos pode ser muito interessante. A tecnologia aplicada à área da saúde possibilita a realização de procedimentos altamente seguros e eficientes, viu Totó, capazes de minimizar a passagem do tempo e corrigir diversas imperfeições. Para falar sobre esse assunto é que a gente conversa agora com a Dermato Sabrina Cunha, que já está aqui conosco. Lindíssima, diga-se de passagem, bom dia doutora, seja muito bem-vinda. E eu já começo perguntando quais são os novos procedimentos estéticos que focam justamente em minimizar os efeitos do tempo. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos, bom dia Tati, bom dia doutor, obrigado pela oportunidade de estar aqui trazendo mais informação para todos. Bom, eu acho que o que se fala mais hoje em dia e que é mais inovador, né, são os bioestimuladores de colágeno, as formas de estimular a produção de colágeno. Afinal de contas, com o passar dos anos, o processo de envelhecimento, a gente vai perdendo colágeno e flácida transmite envelhecimento, né. Então, os bioestimuladores de colágeno, tanto injetáveis quanto plataformas, aparelhos que fazem esse procedimento, né, que auxiliam no estímulo natural de produção de colágeno, são a bola da vez. Também tem os fios de PDO que fazem esse procedimento, né, que ajudam a estimular fios de colágeno, mas as melhores opções seriam, então, o Sculptra, o Radiesse, alguns outros produtos injetáveis que fazem esse estímulo de colágeno. E das plataformas tem o ultrassom micro e macro focado, são aparelhos que, através de ondas eletromagnéticas, eles estimulam a produção de colágeno naquele tecido e ajudam a adesão, a aderência do tecido aos planos mais profundos, a musculatura da face. Então, a pele, além de estimulada de colágeno, ela fica firme, não fica frouxa, solta, né. E ganha aquela idade que a gente queria. Oh, e aquela aparência que a gente idealiza. Isso mesmo. E, doutora, existe alguma idade mínima aí pra começar com os procedimentos? Não, não existe uma idade mínima, né. A gente sempre leva em consideração a queixa do paciente e a existência, né, dessa queixa propriamente dita. A gente tem que ter um pouco de bom senso, tem que ponderar, a gente vive hoje a geração da selfie, né, de ficar o tempo inteiro olhando o celular, fazendo foto, fazendo selfie, fazendo vídeo no celular. Então, a gente tá muito mais autocrítico, né, que é sempre corrigir alguma coisa. E eu percebo, tenho percebido uma busca grande no consultório para o paciente sempre mais jovem, muito jovem. Então, não está contraindicado, não é proibido. No entanto, a gente tem que ponderar, conversar com esse paciente, ver se não há um exagero aí nessa busca pela imagem perfeita, né, que na verdade não existe, existe a Photoshop. Então, não tem uma idade para começar. A idade tem a ver com o seu desconforto, com a queixa propriamente dita. Quando eu falo a queixa, é uma ruga que tá marcando, tá incomodando, tá inconveniente na aparência, é o aspecto de flacidez da pele, são manchas que incomodam. E isso pode aparecer com 20 e poucos anos, não necessariamente aos 40. Assim como cicatrizes de acne, né, na face do adolescente. Então, o paciente lá com os 8 anos tratou a acne, tá com a pele super bonita, porém cheia de cicatrizes. Essa pessoa quer tratar, obviamente, não tem nenhum impedimento para isso. Ô, doutora, a senhora citou da ruga. Por exemplo, eu ainda não tenho uma ruga formada no meu rosto, mas eu tenho alguns sinais, algumas expressões que já são bem aparentes. Eu já posso fazer esse tipo de correção? Eu não preciso esperar a aparição da ruga propriamente? Não tô vendo essa ruga aí, não. Não achei esse sinal seu, não. Mas vamos lá. De fato, a gente não precisa esperar a pele vincar, né, a ruga vincar. Ficar com aquele risco aqui na testa da brabeza, ficar com os pés de galinha, as linhas frontais, horizontais. A gente não precisa esperar isso marcar. A gente pode e deve sempre optar pelo tratamento preventivo. Então, eu dou um ótimo exemplo aqui hoje, porque meu Botox acabou, tá na hora de fazer, esse mês é o mês de eu fazer. E aí, ó, eu tô com bastante linha frontal, tá? Eu faço meu Botox religiosamente, de períodos em períodos, né, a cada quatro, cinco meses. E se eu estendo muito esse prazo, vai acabar vincando, porque a minha expressão tá bem ativa aqui, né? Então, a minha intenção é prevenir a formação dessas rugas. E é isso que eu oriento as pacientes. É claro que a paciente tem que se sentir confortável pra fazer aquele procedimento e desejar de fato. Então, eu geralmente, quando eu examino a paciente, eu examino essa expressão, né? Eu olho todas as expressões e vejo se ela tem, de fato, indicação de já começar a prevenir, né? E aí, isso pode ser, por exemplo, aos 25 anos, aos 35. E eu tenho, inclusive, vários pacientes que me procuraram com 40, 41, 42 anos. E elas falaram, ó, agora eu senti vontade de fazer toxina. Agora tem uma alguinha me incomodando. Então, não necessariamente a gente precisa esperar aparecer. O ideal é prevenir o surgimento já, a marcação dessa ruga estática, né? Que você tá lá com a face em repouso e a ruga tá lá, visível, marcada na pele. Então, melhor evitar isso. Mas você pode esperar também. Depende da sua, né? Da sua vontade mesmo. Legal. É uma coisa que tem ajudado bastante a gente na pandemia é a máscara, né? Pra quem tem bigode chinês, o meu problema tá justamente onde as pessoas vão ver. Região dos olhos, testa. Ainda bem que a doutora não reparou muito bem. Usar uma burca, então. Pronto. Tem que usar a burca. É verdade. Bom, doutora, a gente queria saber aqui também, qual que é a diferença do ácido hialurônico e o Botox? Eles têm a mesma ação ou não? Não, eles não têm a mesma ação. Na verdade, eles se complementam. Essa é uma dúvida muito comum, tá? Foi legal você ter perguntado, porque é uma pergunta que volta e meia surge pra mim lá. Ah, e é importante trazer essa informação aqui. Bom, o Botox, conhecido como Botox, que é a toxina botolínica, é um produto usado pra fazer a paralisação muscular. Como que é isso? Na região onde ele é injetado, então, nos músculos que a gente escolhe pra injeção, aquele músculo vai ficar temporariamente, em torno de quatro meses, paralisado ou enfraquecido no seu movimento. Então, um exemplo prático são esses músculos que a gente chama de colgadores, que ficam acima das sobrancelhas. Quando eu faço a cara de brava, são eles que juntam as minhas sobrancelhas, tá? Então, eu quero paralisar essa ação, eu vou fazer a toxina e não vou mais conseguir fazer essa cara de brava. A mesma coisa, o músculo que chama orbicular dos olhos, que é um músculo inscrito ao redor dos olhos, e quando a gente sorri, gera essas ruguinhas em forma raiada, né? Porque ele é circular. Então, é a contração desse músculo. Se eu faço a toxina, quando eu vou fazer um sorrisão, não vai fazer essa contração tão forte. Então, a toxina tem essa finalidade. E o preenchimento com ácido alurônico? O ácido alurônico é um produto bioidêntico, né? Então, o nosso corpo produz o próprio ácido alurônico e ele traz hidratação pra pele. Ele não deixa aquela pele com aspecto de ressecada, desidratada, e ajuda também na produção de colágeno. Então, a gente usa, como o nome já disse, pra preencher locais onde antes havia hidratação, colágeno, ácido alurônico, e com o processo de envelhecimento, isso foi se perdendo. E como que eu sei, né? Na verdade, o ácido alurônico vai ser injetado. A gente já tem, né? A gente tem vários estudos que mostram como ocorre esse processo de envelhecimento e o que se perde ao longo desse processo de envelhecimento. Então, a gente perde, além de ácido alurônico e colágeno, existe reabsorção óssea. Então, a nossa estrutura óssea da face, ela vai mudando com o passar dos anos. Existe uma perda muscular e de gordura. Então, alguns músculos tendem a ficar mais afinados, mais atrofiados, outros mais hipertrofiados, né? Porque são usados mais exaustivamente. Por exemplo, o pulgador, como eu expliquei aqui. E principalmente os focos de absorção de gordura. O que deixa a nossa face com esse aspecto saudável, redondinho, fofinho, pode ter certeza que tem ali um colchãozinho de gordura. E esse colchãozinho de gordura, ele vai sendo reabsorvido no processo de envelhecimento e ele tende, ele geralmente está nessa tendência horizontalizada e ele tende a verticalizar. Por isso, a nossa face tende a ficar com esse aspecto derretido. E aí, gera a ruga do biote chinês, gera a ruga de marionete, né? Os olhos caídos. Então, tudo isso está relacionado a esse processo de envelhecimento e o preenchimento vai agir, então, nesses pontos para gerar a produção de colágeno, estimular a produção óssea nos locais onde está acontecendo essa perda. Ai, meu Deus! É derretimento, eu vou falar para muito legal. A gente começa a ficar com cara de charpei, né, doutora? Uma dúvida, doutora. Suplementar colágeno e ácido hialurônico via oral mesmo, pode ajudar? Pode, a gente já sabe hoje em dia que sim, pode. Porém, a gente tem que se atentar para alguns detalhes, né? A suplementação com colágeno não é qualquer colágeno, não é qualquer quantidade. E a gente vê hoje, à venda, muitos produtos surfando nessa onda aí, mas com quantidades insuficientes dessas substâncias para se ter algum benefício verdadeiro. Então, o que eu oriento os pacientes? De preferência, de 8 a 12 gramas de colágeno. Então, o colágeno oral, na verdade, vai ser o colágeno em pó, que vai ser a melhor opção, pois cápsula ficaria inviável. A gente teria que tomar aí 16, 20 cápsulas por dia para conseguir essa dose, né? E sobre o ácido hialurônico, não existe um único tipo de ácido hialurônico. Existem vários tipos, tamanhos de moléculas, compartimentamentos, essas moléculas, né? Como elas se agregam. Então, a absorção também tem relação com esse tipo de substância. Uma macromolécula não é muito bem absorvida. Uma micromolécula é melhor absorvida. Então, isso com certeza vai influenciar. A qualidade do produto vai influenciar. O que eu oriento, né, para os pacientes, quando eu prescrevo, inclusive? Buscar com produtos que tenham comprovação científica, que tenham estudos comprovando que aquele produto é de qualidade, né? Patentes, produtos patenteados, porque a gente sabe que esse produto conseguiu uma patente, porque tem vários estudos que afirmam que aquilo ali é voltado para essa finalidade. Então, com certeza, o uso do ácido hialurônico via oral e o uso do colágeno via oral trazem benefícios, principalmente em relação ao turgor, à firmeza da pele, à hidratação da pele, né? Deixar a pele com aspecto mais saudável. Porém, a gente tem que se atentar para a qualidade desses produtos. A gente tem que se atentar para a qualidade desses produtos. A gente tem que se atentar para a qualidade desses produtos. A gente tem que se atentar para a qualidade desses produtos. Obrigado.